Saltear de Boroa Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer saltear de boroa com caldo verde e bacon. Para fazer este acompanhamento vou usar os seguintes ingredientes. 250g de couve cortada para caldo verde, 250g de boroa de milho de véspera cortada em pedaços, 90g de bacon cortado em cubinhos, 4 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho picados, Sal Numa panela com água a ferver, tempere com sal e adicione a couve. Mexa e deixe ferver. Logo que comece a ferver, rete-a do lume e couve. Num processador ou numa picadora, triture a boroa. Azeite e o alho. Numa frigideira, leve ao lume o azeite e o alho. Mexa e quando estiver quente, adicione o bacon. Deixe fritar o bacon durante alguns minutos, até que fique lourinho. Junte a couve e salteie durante 3 minutos, até que seque a água. Adicione a boroa e salteie mais alguns minutos, até que fique dourada. Depois de tudo salteado, está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Altyazı M.K. 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 Tchau, tchau.